Promovendo hoje, o nome da palestra é Python no Browser, dando tchau ao JavaScript. Ela é ministrada pelo Sr. João Sebastião de Oliveira Bueno, trabalha com software livre desde 1997 e com a linguagem Python desde 2001. É atuante na comunidade brasileira de Python, se concentrando na exploração de bibliotecas, aplicativos, gráficos, que sejam acessíveis para o meio dessas linguagens. É um dos desenvolvedores GIMP, General Management Management Program, e atualmente integra a diretoria da Associação Python Brasil. Por favor, peço que as perguntas sejam aguardando o microfone. E quem estiver assistindo via streaming, pode ser tweetado no cisli.gov.br ou no cisli.gov.br Vou estar passando a palavra agora para o Sr. João. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, então eu estava no início agora, estava agendado para as 10, mas eu tinha um problema de trânsito para chegar aqui. E vamos em frente, então. Bom, essa palestra aqui, ela foi apresentada inicialmente, justamente na Convenção Nacional de Python, em 2013, agora em Brasília. E lá o pessoal recebeu que é a Python. Aqui, então, a gente vai dar uma recapitulada. Então, qual que é a ideia? Eu falo de JavaScript, e eu falo da linguagem Python. E a linguagem JavaScript, ela foi concebida logo no início da navegação web, que volta em 93, eu acho que daqui, né? E os slides são mais para acompanhar a minha fala, não tem muita coisa técnica nos slides. Depois a gente tem alguma demonstraçãozinha. E a linguagem JavaScript, ela foi feita um pouco, um pouco como são todas as linguagens modernas que estão em uso hoje. O pessoal pergunta, o que as pessoas já sabem de sintaxe? Ah, as pessoas sabem a linguagem C. Então, vamos copiar a linguagem C, e vamos colocar alguma coisinha a mais, e explodir essa sintaxe aí. O problema é que a linguagem C, quando foi concebida, não foi feita para ser mais fácil, ou com a sintaxe melhor, para ser seguida por humanos. Ela foi feita para ser mais fácil para o compilador. A linguagem C, na década de 70, é uma linguagem feita para ser uma linguagem médio nível, uma linguagem que você codifica, e olhando o seu código em C, você sabe o que vai acontecer em cada registrador da CPU, praticamente. Então, o for da linguagem C, por exemplo, ele é um aire incrementado, ele não tem... ele dá muita flexibilidade, mas não é um for legível. Em contrapartida, por exemplo, na linguagem Python, o for é um construto de interação que percorre cada item de uma sequência, não importa se é sequência numérica, se as sequências são letras de uma palavra, se são itens de uma lista. E, na prática, quando a gente está fazendo um programa de alto nível, ou seja, um programa para a web, você está percorrendo itens de uma lista, ou resultados de uma web ou banco de dados, ou... que sejam imagens que estão presentes em uma página de HTML, ou itens de uma lista de a ilha, ou de apresentação de HTML. Então, outras linguagens, até comparado, inclusive o JavaScript tem um arremedo de for each, que é um for que percorre uma sequência, em vez de... no seu for com três expressões, e você seta variáveis. Bom, mas aconteceu aí, que mais por questões históricas, do que para alguém sentar e pensar, poxa, o que vai ser melhor para as pessoas programarem no browser? Aconteceu do JavaScript ser hoje a linguagem que está presente em todos os clientes. Agora, justamente por conta de ele ter sofrido uma pressão evolutiva maluca no tempo da guerra dos browsers, na década de 90, e ter sido feito no prazo de fevereiro mês, a Netscape, quando falou, vamos fazer uma linguagem para se integrar para o browser, pelo menos de um mês para o consultor do JavaScript entregar a linguagem pronta. Então, a linguagem internamente já tem um núcleo parecido com a linguagem funcional, o Scheme. E, estelamente, que é uma sintaxe de C. Por isso, dessa derivação da linguagem funcional que vem uma das características dela, que é justamente não ter a sincronicidade, ou seja, quando você faz uma função, sua função é interpretada até o fim, sem interrupção. Enquanto que em C, Python, mesmo Java, outras linguagens, a gente está acostumado a que a nossa função pode ser interrompida por outra thread a qualquer momento, que pode alterar o estado do programa em geral. e essa palestra faz uma apologia que apresenta propostas e soluções para a gente usar menos JavaScript no navegador e usar mais linguagens de alto nível e aí eu proponho a linguagem Python, porque é uma linguagem que tem wrappers que estão nascendo agora, tem wrappers já mais consolidados, mas também é uma coisa que a gente pode se propor. Ela está usando um novo projeto, começando um novo projeto, está usando do lado do cliente uma linguagem que tem uma sintaxe mais interessante, que tem uma manutenção mais interessante e uma facilidade para o programar melhorar em relação ao JavaScript. Então vamos olhar algumas características do JavaScript aqui. Pulando aqui, né? Então, começando. O JavaScript tem uma questão das expressões o que é true e o que é falso na expressão booleana. Não é muito consistente. Como ele foi feito com uma tipagem fraca, o que acontece? O número que está dentro de uma string às vezes ele é considerado como número, depende do contexto ele é considerado como string. Então, se você tem uma string que contém o valor o carácter zero, se você põe um if na string, ela pode ser considerada como um número zero e o valor da string que tem um carácter é falso. Uma lista vazia, um array vazia no JavaScript pode ter o valor verdadeiro. Então, são coisas que levam a pessoa a fazer construção de código como essa aqui. Então, para saber se a variável Elvis está vazio, eu tenho que colocar um if desse tamanho aqui. Eu tenho que saber se ele é diferente do objeto undefined dentro de uma string. Eu tenho que saber se ele é diferente do objeto no... e aí seria o if verdadeiro. O tipo de objeto Elvis, né? Então, em Python isso aqui nunca aconteceria. Em Python você vai testar uma variável se é verdadeiro ou falso. O teste é muito simples. São poucas coisas que têm um valor definido como falso. Então, o valor do médico zero, sequências vazias, qualquer tipo de sequência, seja a tucla, seja a lista, seja o dicionário, o mapeamento vazio também, ou o próprio objeto imônimo, que é equivalente ao nu. Então, são coisas que estão complicadas no JavaScript e aí não é só eu dizer ah, eu vou apresentar na conferência de Python, vou apresentar Python para o Sepro, quero usar mais Python, então, puxa, vou falar mal no JavaScript por falar. Isso é tão problemático no JavaScript que a própria comunidade do JavaScript criou aí coisas como CoffeeScript. o que é o CoffeeScript? É uma biblioteca de mais alto nível que compila uma sintaxe parecida com o JavaScript para o JavaScript como ele é. O CoffeeScript, então, justamente, se propõe a resolver problemas como esse aqui, integração de linguagem. Você tem, por exemplo, o JavaScript, ele ficou aí usado como brinquedo na internet por muitos anos, quase 15, um pouco menos, talvez 12, 13, né? Até apareceu o primeiro sistema sério que realmente entregou um aplicativo web feito em JavaScript foi o Gmail. Bem completo, não é? E o próprio Gmail, o que acontece? Ele usa uma técnica parecida com o que eu estou demonstrando e propondo nessa fala. O Gmail, ele é escrito em uma linguagem Java e ele é compilado através de um kit chamado GWT, Google Web Toolkit, para JavaScript. Então, no Gmail em outros aplicativos do Google, o JavaScript já usava mais como um ascender, como uma linguagem de baixo nível do browser, do que a linguagem em si. Justamente por inconsistências e coisinhas como essa aqui que a gente está vendo aqui no slide. Então, e por que Python? Bom, eu apresentei essa palestra originalmente justamente no Python Brasil. Então, não precisava justificar por que Python. Agora, Python é uma linguagem que está crescendo não só num nicho específico, por exemplo, para a web ou para a integração dos servidores. Python é uma linguagem que consistentemente ao longo dos últimos 10 anos está crescendo em todos os ambientes de computação que a gente pode imaginar. Computação científica, animação cinematográfica, modelagem 3D, para a web a presença de Python é muito forte e é inquestionável que a gente tenha uma vantagem muito grande se a gente pode programar ao fazer o sistema web a mesma linguagem no servidor, no back-end e no cliente. Então, dito isso, que opções a gente tem para colocar Python no browser? Aqui, um outro problema do JavaScript, a palavra keyword this, que ela muda de acordo com o contexto que a função é chamada. Então, qualquer tutorial de JavaScript um pouco mais longo que você pega, você tem que fazer uns workarounds bem chatinhos para conseguir usar saber a qual objeto você está se referindo. Você tem que salvar o valor de this em uma variável local. Por conta da questão assíncrona do JavaScript, você tem uma programação muito cheia de callbacks. Isso aqui, uma tradução direta para Python. A gente não tem muito como fugir diretamente. E aí, quem já precisou fazer um sisteminha, mesmo que pequeno, em Node.js, sabe. Callback já não é muito natural quando a gente tem que pensar em um nível de callback. Se você tem que pensar em três níveis, quatro níveis de callback, é impossível você acompanhar o que está acontecendo no seu programa. Então, se você tem uma ideia, tem um slide aqui que eu coloquei de brincadeira, mas é basicamente o que acontece quando você tem muito callback. A hora que você vê, você está tentando pensar em frases como essa daí. Então, esses dois eu já mencionei. CoffeeScript, eu fiz uma variante do próprio JavaScript. Então, por que eu recomendo usar Python em vez de CoffeeScript? Você vai ter que fazer o mesmo passo de tradução de uma linguagem ou outra de alto nível ou uma linguagem na sintaxe mais amigável ao desenvolvedor para JavaScript. Então, você não precisa sair de uma linguagem que não seja amigável só porque tem uma sintaxe parecida com C, que é o CoffeeScript, para JavaScript. Você pode partir de uma linguagem que não precisa colocar símbolos extras, símbolos que o ser humano não precisa para compreender o programa. E o GWT tem problemas de documentação e problemas de usabilidade. Senão, ele estaria sendo mais usado hoje. Isso, além do fato de que Java é conhecidamente mais verboso do que qualquer outra linguagem bastante usada hoje. Você tem para comparar o Python com Java, você tem o caso de que se você quiser fazer um programa que leia um arquivo de texto, faça uma modificação no conteúdo desse arquivo e devolva para a tela para a saída do sistema, você vai ter que instanciar uma classe, vai ter que importar módulo de stream, vai ter que importar módulo de arquivo, vai ter que concatenar tudo. Em Python, isso você faz literalmente em uma expressão. Então, para você ler um arquivo e processar o arquivo em Python, é uma linha. em Java não sairemos de 15 linhas se você colocar espaçar. Se você colocar tudo em uma linha só, você consegue também. Ok? JavaScript, então, tem outra coisa que melhora bastante o acesso dele a elementos da página, que é basicamente uma biblioteca de jQuery. Não se pode ter uma biblioteca em qualquer outra linguagem. Então, jQuery, ele resolve bastante coisa, agora o pessoal confunde. tem jQuery, então tem javascript. Não, jQuery é uma biblioteca a mais para a gente acessar elementos da página. Inclusive, com a solução que eu vou apresentar hoje aqui, você tem a possibilidade de usar o jQuery também. Você pode chamar, fazer as mesmas chamadas do jQuery que você quer, ou você pode desenvolver funcionalidades paralelas ao jQuery, personalizadas para a sua aplicação, para o seu projeto, que, quando você para para pensar, como é que eu faço isso em javascript? jQuery é uma coisa complicadinha. E como é que eu faço isso em Python? Para quem é proeficiente a linguagem Python, são coisas de 4 ou 5 linhas. Bom, aqui tem outro complicador. Então, eu vou entrar mais no aspecto de por que Python Browser. Isso aqui foi uma entrevista, essa palestra foi apresentada agora, no começo de outubro, no Brasil. Em setembro, foi entrevistado o Guido Manrosco, que é justamente o criador do Python, repetindo para ele essa pergunta aí. Olha, no começo as pessoas tinham a ideia de usar Python no browser, e essa ideia foi meio abandonada. Você ainda pensa nisso? O Guido reforça que, de fato, ele abandonou a ideia de usar Python no browser. Por quê? Mas ele fala ali, olha, tem que acabar escrevendo a maior parte do runtime do Python em JavaScript. só que o meu ponto aqui é que já tem projetos que fazem escrever a maior parte do Python no runtime em JavaScript, e isso não é tão grande assim. Isso aí de escrever o Python no runtime em JavaScript, quando a gente para para olhar, eu vou falar aqui mais para frente um pouquinho, mas o que torna o Python tão fácil de você programar, tão fácil de entender o que está acontecendo, é uma coisa que, no site, na documentação do Python, definiram num único lugar. Tem uma página do Python que se chama Data Model. Modelo de Dados da linguagem. Ali ele fala, ele descreve quais são os métodos que tem nome especial dentro de uma função, dentro de uma classe, para poderem ser usados como sobrecarga do operador, para aquela classe poder funcionar como uma sequência ou para funcionar como um mapeamento. E ali está descrito tudo. É uma única página na documentação do Python. Se você for no site oficial do Python.org, procura por Data Model, e basicamente, você saindo de uma linguagem funcional, implementando o que está especificado nessa página Data Model, que se imprimia em texto dentro de umas 30, 40 páginas de corrigas, você tem a linguagem Python. E você tem um projetinho particular, eu vou mencionar outros, mas tem um projeto em particular que eu vou mencionar aqui, que ele faz exatamente isso. Então, está aqui. Como eu tinha o GWT, que transforma Java em Python, para rodar Python no browser, a gente tem algumas opções já existentes. Essas quatro aqui, o Pyjamas, ele é um clone mais ou menos do GWT. Ele compila, então você escreve o seu Python no cliente, ele transforma em JavaScript como uma compilação, e você tem acesso ao navegador. Ele funciona bem, está mais ou menos maduro, e não ganha muito o uso porque tem o mesmo problema de documentação, ser muito verboso que o GWT tem. O Sculpt, ele usa uma abordagem diferente. Você tem um cara que consegue compilar da linguagem C para JavaScript. Na verdade, para ele, LVM, Low Level Machine Language, e você tem uma implementação da LVM em JavaScript. Então, o Sculpt, ele compila o próprio Python, o Python oficial, para o JavaScript. Isso aí é usado para o Multimedia, inclusive, você pode desenvolver jogos no browser com o Sculpt. O que não tem muito legal no Sculpt, é uma interação com o browser, uma integração com o documento. Não quer dizer que não possa ser feito, mas você não consegue do Sculpt interagir com o seu documento HTML, com o don dele. Então, para a aplicação HTML, o Sculpt, hoje, fica um pouquinho desejado, não quer dizer que ele não possa ser feito alguma coisa. O Python e o Kezaku são projetos que funcionam mais ou menos na mesma linha que eu vou falar, que são a mesma linha do Brighton. O que é o Brighton? Ele é uma camadinha bem fina, que ele transforma o Python para o JavaScript, e no caso do Brighton, ele pode ser feito em tempo de execução no browser, ou pode ser feito no próprio, no servidor, para não se dar para passar o JavaScript compilado. como você minimiza o JavaScript, você tira os espaços extras, tira os... entra, você pode ter essa opção, você pode também pré-compilar seu código Python antes de ele passar ao browser. Se não, ele permite coisas como simplesmente colocar script language igual JavaScript dentro da sua página HTML e você sai usando o Python lá. E o que ele faz? Ele simplesmente traduz as próprias strings do programa de Python por equivalente no JavaScript. Só que ele não, por exemplo, não traduz uma multiplicação, que é um asterisco tanto no Python quanto no JavaScript, para um asterisco no JavaScript. Ele traduz a multiplicação pela chamada o método under under mu do Python. Então, se você cria uma classe no programa Brighton, que faz sobrecarga no método de multiplicação, sobrecarga no método de adição, ele funciona como no Python. Então, efetivamente, ele é uma implementação bem próxima à linguagem Python dentro do JavaScript com o overhead bem pequeno. Isso faz com que com um agradecimento melhor do Python, você vai conseguir rodar projetos grandes de parte de XML, de qualquer coisa que não dependa de I.O., você vai conseguir rodar direto no browser. Coisas que dependem da I.O., claro, tem que se adaptar a I.O.A.D.S., é o que muda. Se você roda um programa genérico de Python ou de Java na própria máquina, você tem acesso completo atual à I.O.A.D.S. tem acesso ao disco, tem acesso à tela. Se você roda no browser, agora com o HTML5, você tem acesso também a disco através do local storage. Você tem acesso ao servidor pelos WebSockets. Você tem acesso também ao servidor para o Ajax. Você tem um banco de dados local que é inventado no HTML5, você tem acesso a isso. E você ganha, então, toda a vantagem da sintaxe do Python e você vai ter até poder executar uma coisa ou outra que seja feita em Python puro direto no browser. Foi a pergunta que a gente fizeram quando anunciei a palestra para hoje. Foi essa. A gente tirou umas duas ou três vezes a pergunta. Era para rodar qualquer coisa? Não. O Python, ele não se propõe a ser uma implementação completa, conforme, na linguagem Python, no browser. Ele se propõe a oferecer a sintaxe de Python para a gente usar no browser. Só que a implementação completa é o suficiente para muita coisa funcionar. Inclusive, com classes, sobrecarga de operadores, como é que se diz? Generators, list comprehension, uma série de coisinhas que a gente tem no Python que estão entrando agora nas especificações do JavaScript, mas não tem problema. O que entra hoje na especificação do JavaScript vai estar disponível na internet em geral em muito tempo daqui para frente, porque tem que esperar isso ser consolidado na maior parte dos navegadores, estar disponível para você poder colocar isso no projeto. Então, a gente teve, inclusive, uma apresentação da própria Python Brasil em que foi apresentada aqui em JavaScript na especificação corrente e você tem hoje uma sintaxe alternativa para ver classes que é parecida com a que a gente tem no Python, no C++, no Java, que usa aqui o Word Class. Você não depende dos nossos prototypes que vai criar a classe por dentro sem perceber o que está fazendo, na verdade. Bom, aqui então eu menciono uma das coisas que você consegue resolver colocando o Bryton no browser, por exemplo. Uma coisa que hoje em JavaScript é muito difícil de você fazer se você faz o programa lá do servidor, lá do... não entra para o web, né? Está resolvido faz tempo, é a questão de internacionalização. Então, internacionalização, a gente tem o costume de colocar uma função que tem o nome de underscore e a gente encapsula qualquer string que tenha no programa, que existe no programa as strings que vai ser underscore, a gente tem ferramentas que extraem essas strings e fazem uma base de dados onde você traduz, né? São os getText e o potext. Então, você consegue fazer uma aplicação com um texto em inglês, e ali você passa só os arquivos para os tradutores e consegue ter a aplicação fazendo 20, 40, 70 linhas. JogaScript, não, para que eu saiba, bom, talvez até tenha, deve ter que ter muita coisa feita, tem frameworks para isso, mas vão ser frameworks diferentes. Se o seu código é exatamente o código fonte igual a Python, se você abre um arquivo que você vai usar no Bryton, no seu editor de texto e ele vai distinguir de um arquivo Python, você pode, da mesma forma, usar a própria getText, a própria academia. Você vai precisar algum ponto que for começar o projeto, pensa nisso, escrever aí uma implementação da função underscore, que é equivalente ao getText, para pegar no servidor viajado essa string. pode até ser feito no começo ou na página carregada. Eu acho que aqui na frente eu vou ter os exemplos, deixa eu passar para trocar para os exemplos. Enquanto isso, pessoal, se alguém quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, aí pode mandar. Eu vou pegar agora o reload que a gente tem aqui, o vídeo pode ficar ruim enquanto eu procuro o aplicativo aqui. Eu tirei correndo, eu tirei direto para a sala. aqui, eu estou carregando aqui, está servindo no meu próprio notebook, essa aqui é a página oficial do projeto Brighton. Esse relógio aqui é um relógio que é copiado de uma demonstração de JavaScript para o programamento Canvas do HTML5. Então, está legal, está a ponteirinha dos segundos andando aqui, qualquer um pode ver, só que olha o que acontece quando eu vou olhar o código fonte dessa página aqui, ViewPageSource. Eu tenho aqui o DetectLang, vou aditar uma coisinha, aqui, ScriptType, deixa eu ver se eu não é muito aqui. Em vez de Type igual JavaScript, TextBarPython3. Então, o que eu tenho aqui, em vez de código JavaScript, é código Python. Então, principalmente, para quem está acostumado com a linguagem, se você faz aplicativos no framework como o Django, ou se você desenvolve produtos para o Plone, uma linguagem que você está bem familiar e você tem uma produtividade muito grande. Você usa exatamente a mesma sintaxe aqui. Então, você não tem símbolos estranhos a leitura humana, você não precisa ter ponto e vírgula no final de cada expressão, você não precisa ter chaves a mais. São coisinhas, são mínimas, mas que economizam linhas, então eu vejo mais código junto, já que eu não preciso ter chave em cada lugar aqui. Então, você vê a lógica do código, em menos linhas, então se cabem 30 linhas no navegador, no editor de texto, eu estou vendo nessas 30 linhas, 15% mais lógica do programa do que eu estaria vendo se tivesse uma chave em cada bloquinho desses. são coisinhas que o Python dá de graça que justificaram a implementação, o uso de Python lá atrás em relação a outras linguagens para quem já usa e continuam fazendo aqui. Então, aqui a gente tem que é o códigozinho que ele coloca para escolher se ele vai mostrar a página em inglês ou português dependendo da linguagem do browser. Aqui, então, ele passa, olha, para cada chave nessa lista de valores, ele vai criando um menu aqui programaticamente, lá embaixo tem o objeto Canvas, vamos pegar um códigozinho menor para a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo. Mas o fato é que isso aqui, ele pega o Canvas e faz o relógio, o relógio, inclusive, está no código separado aqui para baixo. A gente ensina só o código para ele escolher qual texto ele vai mostrar, que língua ele vai mostrar o texto da página. Aqui é o código do relógio em si. Então, aí ele implementou, ele tem o módulo Math do Python, ele pega as mesmas funções, o que acontece? É uma camadinha que pega o seno por seno transgente essas funções do JavaScript. Olha o que você chama aqui o seno e você chama o por seno do JavaScript. Só que aqui a gente usa a sintaxe de Python para isso. Ok, então você tem menos maluquice. Você sabe que uma string é uma string. Uma coisa que você ganha, que é bem legal, você ganha todo o potencial de interpolação de strings que você tem na parte. Deixa eu mostrar o código do meu aqui. eu acho que você pegar aqui o Alô Mundo. Esse aqui. Então, está aqui. Isso aqui, eu também optei por colocar figurinhas coloridas na tela. é feito com Brighton. E aqui, ao contrário do outro que usa um elemento canvas, então ele usa chamados de canvas, eu criei isso aqui com SVG. Vamos olhar o código fonte disso aqui. Olha só, tudo o que eu preciso fazer, aqui é mais curto, que essa página é só isso. Tudo o que eu preciso fazer é colocar isso aqui no onload do body, eu chamo a função Brighton, eu incorporo esse script Brighton.js e chamo o Brighton. Ah, não, mas eu não gosto assim porque agora aprendi com o jQuery que o onload não é bom, eu preciso colocar um onready. Tudo bem. O Brighton não é incompatível com o JavaScript, você pode importar o jQuery aqui e usar o onready também e chamar o Brighton onready. Não tem tudo bem. E aqui você tem o código Python. Eu defino o retângulo, aqui eu tenho um wrapper em cima da função que tem o módulo SVG que o Brighton disponibiliza para a gente e que deixa manipular objetos SVG da página como se fossem objetos Python. Eu só tenho um wrapper aqui que o Brighton hoje tem uma característica dele que eu vou mencionar aqui ainda. Ele tem, ele implementa a tipagem forte do Python, ou seja, ele não traduz automaticamente aqui inteiro para string, só que então a chamada fica esperando que esses valores estejam como string. como eu estou contando gerando valores numéricos, eu coloquei um wrapper que faz essa tradução para mim. Então eu recebo um X e um Y. Eu tenho parâmetros opcionais que eu tenho no Python, então eu posso passar ou não o parâmetro IGF, se eu não passar vale o valor de size, que é uma variável global declarada como em Python, é uma variável declarada no escopo principal aqui. Você ganha aqui você ganha namespaces, e você ganha o import. Só pelo import é um fator que eu vale a pena considerar seriamente usar a Bryton como uma tecnologia equivalente para fazer um sistema grande em JavaScript. Porque você não tem que, olha como você faz isso aqui, script Bryton, Bryton.js, o que acontece? Todos os objetos que estão definidos dentro do Bryton.js vem para o namespace padrão do programa. Eu não sei o que está definido lá. Olha o que eu ponho o import em Python. Não importa, eu estou importando só esse nome, HTML. Qualquer coisa que eu quiser acessar dentro do nome HTML, HTML. Alguma coisa. Então, essa questão da namespace é uma coisa que o Python tem bem forte, mas forte até aqui no Java. E permite você fazer sistemas grandes que incorporam coisas de dezenas e centenas a arquivo-fonte sem ter colisão de imóveis. Sem precisar ter um workaround para isso. e é natural do Python. Você tem várias variantes que eu ponho em posse e depois se você quiser trazer o nome direto. Aqui são as pontinhas que você faz para fazer a coisa. Aqui tem a interpulação de string que eu tinha falado. Então, eu quero gerar uma cor aleatória. ou uma cor não é aleatória. No caso, a cor é uma função da variável X e uma cor que é a função da variável Y. Aqui eu faço a minha conta. Então, se eu transformo inteiro de volta a mesma conta aqui. Ah, e legal, eu quero gerar então a tripla de seis dígitos hexadecimais. Eu uso a sintaxe do printf do C que o Python usa desde muito tempo, acho que desde o Python 1.5 no meio daquilo de 90 com strings com o operador de porcentagem. Então, o que acontece? Esse aqui é um número de 0 a 295 e simplesmente é transformado em dois dígitos hexadecimais de 0,0 até FF. Isso é colocado aqui, por cento 0,2X. Quer dizer, o X indicando o porcento indicando que vai ser uma interpulação, o X indicando que é hexadecimais. O 0,2 indicando que são dois dígitos por complemento de zero. Tá? Não sei se parece complicado para alguém, mas para quem viu o printf do C, isso é tranquilo. E, para quem já precisou gerar triplo de hexadecim em JavaScript, isso aqui é 20 vezes mais fácil, porque em JavaScript você tem que recolar as strings, você tem que usar uma função pronta de alguma biblioteca que você tem que incorporar a mais no seu programa só para fazer a transformação para hexadecimais. Aí, você tem que, para concaterrar a string, só com mais. Você não tem interpolação de string nativa. Então, esse bem que você tem aqui é bem grande. E aqui, uma coisinha que o pessoal do Brighton fez, eles supercarregaram esse operador aqui para ser um append, para ser um append child. Então, o meu panel, pode ficar aqui direto ou não, esse código está direto na análise, o panel ele pega aqui, do documento do texto, ele pega uma coisa que tem o ID panel, que é o meu elemento SDG. Aí, ele faz um append, aqui ele cria um retângulo SDG, e faz o append desse objeto retângulo, dentro do panel com esse operador. Ok? E da mesma forma que você pode brincar com o gráfico, você pode manipular o DOM, você está vendo que isso aqui é interessante, eu só tenho aqui o ID, aqui embaixo, se a gente olhar, ele tem o elemento SDG, dentro do elemento SDG tem o elemento G, e tem o ID panel, então ele pega esse cara aqui, que é um grupo, do SDG. E aqui dentro, ele vai concatenando as quadradinhas, então ele cria isso aqui, efetivamente, com essas cinco linhas de código aqui, que poderiam ser menos, que eu resolvi separar o cálculo da cor aqui para ficar mais vendido. E a rotação também, é parte da transformação da SDG, que é a rotação, do elemento aleatório. Bom, então o que acontece? O Brighton, ele é uma biblioteca que está em desenvolvimento ainda, não está consolidada. Por que eu recomendo ele? Porque é uma camada fina, ele não é um projeto muito grande, ele tem hoje mais ou menos oito mil linhas de código no total. Só que essas oito mil linhas de código estão incluindo tudo. Então pode acontecer, ah, legal, você está fazendo uma coisa, não tem essa funcionalidade do Python, não está implementado, não funciona por causa disso. Você consegue, você mesmo, fazer um patch para o Brighton e colocar ali. Onde? Ah não, mas eu queria um jeito de acessar ativamente isso aqui em JavaScript dentro do meu código Python. Você vai ver que você tem elementos para isso dentro do Brighton. Você consegue ter uma chamadinha que disponibiliza e que te dá acesso a um objeto como se ele fosse um ativo do JavaScript. E aí você consegue fazer sistemas grandes, modelados, você tem um exemplozinho de Ajax dele aqui, que é simplesinho, sabe, só recupera um código do servidor, mas aquele código tem um código menor como ele não olha e pula direto para o navegador, que não dá para a gente ver. Aqui na galeria, né, só que, só põe quatro botões, ele só envia, o único interessante é esse aqui, ele envia direto para o servidor um dicionário e pega esse dicionário de volta. Vamos olhar aqui como o que é. Então, está aqui. Então, eu tenho uma função que é chamada quando está completada a requisição, função dos seis linhas, tá, e aí o que acontece? Uma coisa que eu sempre falo quando eu palestra só de Python para apresentar a linguagem, né, o Python não convida você a colocar coisas que são difíceis de fazer manutenção depois. Eu acredito que o JavaScript, em particular, o modelo que J. Kreb sugere, faz justamente o contrário, né, a hora que ele sugere que você passe todos os callbacks definidos como funções anônimas, inline, um dentro do outro, depois do outro, é difícil você achar onde começa e termina a função que é chamada quando completa a chamada JavaScript, tá, então aqui ele coloca de volta o que é considerado uma limitação do Python, mas por outro lado fica bem legível. O que é chamado é um clique. Onde que eu ponho isso? Ah, eu ponho um objeto aqui, ó, eu crio um objeto Ajax, preencho os campos e chamo a requisição. Tá, então aquele botão só passa uma URL para essa função Go, tá, e a função de Python é chamada dentro do HTML como você chama a função JavaScript, manual, tá, aqui é um clique, igual, Go, e passa o URL lá. Tá, esse CGVim está aqui, esse código aqui vem de exemplo com o Python, tá, ele, e aqui eu estou servindo inclusive do servidor com o servidorzinho que vem de exemplo com o Python, que é o CGI, HTTP, request, na rango. Então, essa URL aqui é passada para essa função, monta o objeto Ajax e chama lá, tá, isso aqui pode ser chamado como parâmetro com nome aqui também, direto dentro do Ajax, poderia ser uma linha só. Tá, essa linha poderia estar aqui. Então, você pode deixar a coisa compacta se você quiser. Agora sim, fica muito mais legível e essa opção pela legibilidade sempre foi um ponto forte, é uma das vantagens de você estar usando Python. Então, é mais tranquilo você colocar assim. Tá ok, gente, alguém tem algum comentário aí, alguma pergunta? Esperar um pouquinho agora. Só lembrando que as perguntas vão se encaminhar ao e-mail do CISL, cisli. arroba.serpa.gov.br Sem perguntas. Isso aqui, gente, né? Em baixo, mostram, devem se chamar de aqui e encerrar-se. Acho que tá aqui. Acho que tá aqui. Bom, então eu tinha falado Mas o que a gente ganha? Então eu mencionei, a gente pode ganhar muita coisa Criando um framework Para a internacionalização, que vai ser igual ao framework De internacionalização, que a gente já usa Do lado do servidor É fácil você pensar em Programação assíncrona, sem callbacks Dá para pensar no jeito de expandir o próprio Bryton Ou usar alguns recursos novos Entrando no JavaScript, para a gente fazer coisas Como o yield from, que tem agora no Python E você então consegue o que? Qual que é o problema do callback? Você está pensando em uma lógica do programa aqui E de repente o seu programa tem que esperar Uma resposta ao servidor Em JavaScript você não tem opção Essa resposta ao servidor tem que vir em outra função Em Python você tem a opção de Legal, faço uma chamada que vai demorar para voltar Enquanto demora para voltar o computador está fazendo outra coisa Mas a hora que chega a resposta Chega na linha de baixo aqui Isso é programação assíncrona E você tem formas de pensar Pensar como fazer isso Usando sintaxe de Python dentro de Bryton Então essa aqui tinha sido a apresentação original Para Python Brasil E vou parar por aqui Vou ficar mais uns minutinhos por aqui então Vendo se alguém tem alguma pergunta Algum comentário Tá legal gente? Muito obrigado pela atenção Até mais Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Bom, esses exemplos estão em Bryton.info Se você procurar Bryton Uma exceção do exemplo para manipular SVG Que são os programas juntos Esse aqui é um outro exemplo que eu tinha feito Para essa apresentação Ele também usa o elemento canvas Deixa eu carregar aqui Então a hora que você clica ele executa o código Um Python que Que acessa o elemento canvas E altera as coisas E faz o desenho Pode eliminar Acho que esse aqui ele carrega Ah, você também pode importar O código Python de fora Aqui Aqui no caso eu carrego Um módulo que chama de Pla Que também diz que o arquivo separado Você pode componentizar seu projeto Como você componentiza o projeto de Python normalmente Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Então esse aqui Então esse aqui é o código fonte Que faz aquelas linhas Que a gente acabou de ver Aqui eu declaro para a variável global O CTX Então o CTX Eu pego o elemento canvas No documento HTML Tá No canvas eu faço o chamado GetContext Essa P aqui é do JavaScript Então eu não preciso Ter uma documentação separada Eu vou na definição Do canvas HTML5 Tem lá o GetContext É o mesmo chamado Esse objeto É o mesmo objeto do JavaScript Só que eu uso a sintaxe de Python Para desenhar minhas linhas Não consigo ficar com ponto e vírgula Com o número que vira o string Do caminho Posso colocar interpolação string Dessas coisas Então eu tenho esse código aqui Rodando no browser Para chegar nesse desenho aqui Tá ok Oi? Ah, vou voltar no e-mail aqui, né? Deixa eu deixar o e-mail na tela de novo Aqui Aí já tá Então quem tiver qualquer dúvida Se quiser conversar Sobre usar isso aqui É um projeto que puxa Vale a pena usar Ou Tá Em geral eu faço a apresentação Só de Python Que por século eu já fiz Não sei se era parte do SIG Mas Faz uns dois ou três anos Eu fiz a apresentação de Python Duas apresentações Sobre linguagem Python Por que a gente usa ela A editor normal No server side A apresentação padrão Tá E um Sobre a metodologia De desenvolvimento Da linguagem em si Como é que funciona A evolução da linguagem Sem ter uma empresa forte por trás Como tem a Oracle Poderendo desenvolver o Java Como tem a Microsoft Com o C-Shark Ou como tem a Apple Com o Objective-C E aí todos os nichos Que a gente pode usar A linguagem Então fique à vontade Para conversar informalmente Sobre um projeto Puxa Vamos começar A gente vai ver Que tem esse framework De ângulo Que é interessante A aplicação O Sérgio Mesmo em portais Do governo Usa bastante O framework Plony Na CMS Inclusive na Cintas Consultoria A gente atende Algumas coisinhas Do próprio C-Shark E E a novidade Dessa apresentação É a possibilidade De você usar A mesma linguagem Do lado do cliente Então agora Vou Vou agradecer A participação Do João Buen Agradecer a todos Que estão Assistindo o stream Para saber mais Sobre as nossas palestras Visita o site Do CISL Que é www.softwarelivre.gov.br E lá vai estar disponível As próximas palestras Que vamos ter aí No centro Ok gente Obrigadão Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.